A minha estratégia pra vencer essa batalha, a gente de madrugada pega o telefone lá do hotel, faz um trote, faz um trote, manda descer com as malas, manda passar o dia todo lá pra pessoa perder o sono, dá aquele migué e aí vai, demorou é nóis. Bom, a minha estratégia pra ganhar essa batalha, na hora mesmo, eu vou pedir pro operador de som de ligar o microfone do meu adversário e deixar baixinho pra me sobressair, é isso que eu vou fazer. Nossa, boa ideia.